Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou professora Mátia Firmino, nossa aula de arte hoje está bem legal, certo? Eu sou professora do quinto ano e vamos estudar hoje sobre linhas imaginárias e movimento. Vamos lá? A linha, a gente sabe que a gente pode fazer várias atividades com a linha, né? E aqui a gente tem um desenho em forma da linha. Vamos ver o que a gente pode fazer interessante com linha? A linha, assim como o ponto, é um elemento essencial na composição visual. A linha está presente na vida em todas as coisas que estão ao nosso redor, especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore, quantas linhas ela possui? Inúmeras, não é mesmo? O nosso cabelo também são exemplos de linhas, se são lisos ou se são retos ou se são crespos, encaracolados ou cacheados, são linhas curvas, onduladas ou espiraladas. A gente sabe que a linha está presente em todos os lugares que a gente vê. A natureza no corpo da gente, né? Em todo lugar a gente encontra a linha. Os cabelos, por exemplo, eles são também uma forma de linha. A linha também ela é obtida através de infinitos pontos, né? Que a gente vê quando a gente faz traços em canetas. Também ela é obtida através de rastro, de um ponto, como também quando a gente se coloca em um ponto em movimento, ele forma também uma linha. É quando a gente tenta fazer um ponto e faz aquela linha de caneta ou de lápis, né? A linha, ela é um elemento básico, todo grafismo e um dos mais usados. Ele é sempre bem utilizado, ó. A linha em desenhos, em formatos de casas, em construções, a gente usa muito a linha. A linha representa a forma também de expressão mais simples e pura, porém também a mais dinâmica e variada. Aqui a gente tem uma forma de um desenho, né? Com linhas. As principais propriedades das linhas, elas são, contém grande expressividade gráfica e muita também energia. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Quase sempre expressa também dinamismo, movimento, direção. Observe que a ilusão de ótica, causado pelas linhas, embora não pareça, as duas figuras são do mesmo tamanho. Então a gente coloca aqui, ó. As duas figuras são do mesmo tamanho. Mesmo a gente colocando uma mais na frente e uma mais na trás, ela dá a impressão de que a da frente ela está menor e que a da atrás ela está maior, né? De acordo com o que a gente está fazendo a ilusão de ótica. Ela também cria tensão no espaço gráfico em que ela se encontra. É o caso dessa figura aqui que a gente está vendo. Ela pode também criar separação de espaço no grafismo. Aqui a gente está vendo, ó, os tracinhos que são feitos também por linhas. Aqui tem outro modelo também de desenho, construído por linhas. Quanto à forma da linha, ela também pode ser. A gente pode ver que pode ser uma linha reta, pode ser uma linha quebrada, mista, curva, uma linha fechada, uma linha ondulada. Eles podem ter vários tipos de linha, né? Observando essas que a gente está vendo aqui. E uma bem interessante que a gente vê é essas linhas quebradas, né? Que chama assim, ó, que ela faz aqueles movimentos bruscos. O traçado da linha, ele também pode ser, ó, fina, pode ser um traçado tracejada, pode ser cheia, que é aquela mais grossinha. Ela pode ser também traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto, como é o caso dessa. Ela pode ser pontilhada, é uma linha, não deixa de ser uma linha. Mesmo ela sendo assim, ó, de diferentes formatos, tá? Diferente traçado, como chama, né? E agora a gente vai fazer um desenho bem interessante, utilizando as linhas, tá certo? Eu quero que vocês façam um desenho com linha, pode ser uma cadinha, pode ser uma criança, uma pessoa, pode ser um jardim natural, flores, tá? Faça um desenho bem bonito, utilizando as linhas, tira a foto, mostra pra tua professora na escola, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.